Bom dia, Sr. Presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos acompanha através da Rádio São Bento FM, Espírito Santo FM, pessoal que nos acompanha através da rede social e o nosso bom dia, obrigado pelo carinho da audiência. Quero iniciar as nossas palavras de hoje, parabenizando ao nosso amigo e vereador João da Cruzinha, fiz a idade nova ontem, ao amigo Fernando Vilela, que está de idade nova, e a todos os aniversariantes do dia, meus parabéns. Eu acho que vocês lembram que desde o mês de dezembro, que o pessoal nos cobra e a gente cobra ao município, limpeza de fossa, imaginem vocês na sua casa, com uma fossa, precisando que o município faça esse trabalho, aguardando desde dezembro. Nós estamos no mês 6, já estava até esquecido, mas o rapaz que está sendo prejudicado, o rapaz não, as famílias, que não são um só, mandou uma mensagem agora para mim, e sei lá, na vida do Espírito Santo. Desde dezembro, a fossa está cheia, ele com criança em casa, e o município não toma nenhuma atitude para fazer a limpeza dessas forças. Veja, mas será que fossem eles? Eles aceitavam? Ficaram calados? Não. E o pior, quando a gente reclama, tem pessoas que ainda acham ruim, mas não podem achar ruim, o que está errado. A gente estamos aqui para fiscalizar as coisas erradas, e a gente está aqui fazendo esse apelo. Gente, usa a sua sã consciência, vá fazer esse serviço na vida do Espírito Santo. O pessoal está precisando de uma fossa, sete meses, cheia, e ninguém toma as devidas providências. Fica aqui o nosso apelo. Como ali no sítio Caracol, tem um trecho lá, que está intransitável. Eu vou falar até com o empresário Zé Almeida, para ver se ele faz. Já pediram ao município, está lá abandonado. Vou pedir ao empresário Zé Almeida, para ver se ele faz esse taco de estado lá, que está intransitável, lá perto da associação, lá no sítio Caracol. Porque a gente aqui, a gente cobra do município, porque fomos nós que aprovamos um orçamento de R$ 182 milhões para o ano de 2023. Então a gente tem que cobrar de quem? De quem a gente aprovou. A gente não aprovou? Aprovou para quem? Para o prefeito do município. Então isso é responsabilidade do município. Então está feito o nosso apelo. Estado do Riachão, péssima. Péssima. Estou até mandando o carro levar uma senhora que está vindo de Garela e ir para o Riachão. Vou até ligar para o motorista para saber para onde é que ele vai. Porque ninguém sabe para onde é que está mais ruim. Para sair no Riachão. Isso é obrigação de quem? É nossa? Não. É do prefeito do município. Porque quem está com dinheiro do município? O prefeito. Quem aprovou? Nós. A nossa função é só fiscalizar e cobrar. E isso nós estamos fazendo a pedido da população. Eu também tenho aqui, comentar aqui, a emenda. Nesse orçamento que a gente aprovou, nós temos aqui a emenda, emenda impositiva. Que para os 15 vereadores, cada um tem uma emenda, né? No valor de 128 mil reais. Sendo 64 para investir na saúde e 64 para investir em infraestrutura. Pois bem, foi pedido para se usar essa emenda de 64 mil na operação do Tabo Buraco na Avenida do Espírito Santo. E eu autorizei. E hoje chegou aqui o pedido para os 15 vereadores votarem para poder usar o dinheiro. Já está sendo feita a operação do Tabo Buraco. Só que se dizia que era mentira, que era conversa, que essa emenda não valia nada, está aqui, olha. Só vai poder usar o dinheiro quando os 15 vereadores aprovar a nossa emenda. A emenda que eu coloquei, que estou autorizando para ser pago os serviços feitos para essa operação do Tabo Buraco. Fico muito feliz em saber que o posto da Pimenta é o primeiro, o posto de saúde da Pimenta é o primeiro na saúde. Muito bem. Agora, ao mesmo tempo, eu fico triste. Enquanto a Pimenta está com atendimento nesse, o posto de saúde da Avenida do Espírito Santo está caindo o teto. Está caindo o teto lá. Quem quiser ver, desde que foi feito o posto de saúde da Avenida do Espírito Santo, nunca foi feita uma reforma. Eu coloquei uma emenda no valor de 49 mil reais ao posto de saúde da Avenida do Espírito Santo. Estou aguardando que use esse dinheiro para fazer a reforma no posto de saúde da nossa vila. Quem não quiser acreditar, vá lá ver. Talvez eu estou aqui com o mentir. Essa emenda está lá desde o ano de 2022, no valor de 49 mil reais. E por falar emenda, eu tenho uma emenda impositiva no valor de 64 mil reais para a compra de um carro para colocar na saúde lá no cinto Malhada. Cinto Malhada, Tapu e Caracol, para ficar um carro à disposição para atender o pessoal daquela população. Então, um carro para a saúde no valor de 64 mil reais. Essa emenda foi colocada e estamos aguardando. Também tem uma emenda para a infraestrutura, que é o orçamento mais uma. Essa é do ano de 2022, no valor de 49 mil reais. Então, aguardamos que essas emendas sejam usadas para o bem da população. Já que é dentro do orçamento do município. Um orçamento que a gente aprova aqui, que vai dar aí, esse ano deu 168 mil, ou melhor, 128 mil para cada vereador. Juntando, não chega 2 milhões e meio. Para os 15 vereadores, destinar para onde ele quiser. Então, está aqui. Agora, eu vi muito comentário. Não, essa emenda não vale nada. Isso é conversa nos grupos de WhatsApp. Mas está aí, olha. Nós estamos votando hoje a liberação da minha emenda, a emenda que eu coloquei, para a operação Tapa Buraco. Eu coloquei para a calçamento, mas pediram para fazer a operação Tapa Buraco. E para usar esse dinheiro, tem que ter autorização destes vereadores aqui nessa casa. Uma emenda nossa foi destinada e está sendo feito um serviço lá. Espero que esteja sendo feito um serviço bem feito. E eu vi ali hoje, estava passando, estão colocando pisarro ali, aonde em 2021 colocaram lama. Lá próximo à fazenda. Que todo ano, quando chove, é uma agulha ali para passar. Agora pouco, chovendo pouco, e a gente passando com o carro atravessado. Estão se colocando pisarro. Já que no ano de 2021, fizeram até 20 comemorando. A estrada de Espírito Santo era somente vai ficar como nunca ficou. E ficou mesmo. E no dia que colocaram, a noite deu uma chuvada, ficou seis carros atolados lá. Foi para se trazer uma máquina para arrastar. Inclusive, a viatura da Polícia Militar foi a primeira que ficou lá. Engraxada. Agora foram tirando, tirando, mas tinha muita lama. e agora estão colocando um pisarro para ficar melhor. Então, espero que seja um pisarro de qualidade para não prejudicar a população como foi prejudicado naquele pedaço de caminho. Então, eu quero deixar o nosso abraço a todos vocês. Um bom dia. Tchau, fique com Deus. E agradecer ao nosso amigo Nandinho. Nosso amigo Nandinho do Ferro Velho pela doação que ele fez de combustível para esse vereador. Eu dou a coisa, gente. Se vocês ouvirem esse grupo de WhatsApp aí se falar que esse vereador está envolvido naquela assalto a banca que teve aqui, não admirem, não. Porque eu nunca ouvi, eu não falo da vida de ninguém. Mal que tem de gente querendo derrubar esse vereador a quantidade é grande. Mas Deus é maior. A todos vocês, um bom dia. Tchau, fique com Deus. Muito obrigado. E até a próxima. Um feliz São João para todos.